ah como vocês viram lá né eu dei o vacilo lá na sala do gás morri por zumbi acabei tendo que voltar agora vou começar de novo na alma filha da mãe da meu deus do céu vomitou em mim ainda eu estou bem aqui vou deixar essas ervas aqui né o 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 mais um disquete eu acho que é um disquete mas tem um disco CD e 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 assim a gente já sabe né ou ser mais rápido e 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 gente só pra entender aí eu só dei uma mudada no jeito de jogar essa parte aqui do jogo porque eu morro eu perdi lá na sala na sala de gás né então estou agilizando já de outra forma e 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 vamos fazer as combinações aqui agora chegamos acho que no final e 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 agora vai começar a história final ah não eu vou encarar aqueles bichos lá lembrei vai ter que ser na bazuca mesmo e e e e e e e e e Acho que é pra cá, né? Tchau, tchau. Ah, filha da mãe! Peraí que eu vou pegar mais lives. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bichinho chato, hein? Queima, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Meu Deus, cara. Que cara chato. Caramba. Nossa, velho. Foi pesado essa daí. Tá louco? O cara não tá na versão dele, hein? O cara não tá na versão dele. O cara não tá na versão dele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou de explosivo. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. 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 e eu cheguei de novo Tchau. Ah, filha da mãe. Tem peito de aço. Tchau. 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 Vou por pressão em mim. Tchau. 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 Você é louco, mano. Você é na bazuca mesmo. Tá bom. Tchau. 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 É só ir direto, não preciso... É só entrar aqui, né? Não, é por lá mesmo. Porque eles vão encercar mesmo. Ah, filha da mãe! Sai! Vou tentar pegar uma ela que tem aqui e vou tomar ela. Só pelo dano que me causou. Não, não. Não, não. Não, não. Por que que é mole? Vamos ver. É... Não, não. Sei lá. Vou pegar mesmo só pra pegar. Só pra cumprir aqui a missão. Vambora. Apaga a luz e vambora. Não, não. 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 Eu tenho que abrir essa sala. Não funciona. Bem, Cris. Eu vou ter certeza de voltar e ajudá-lo rapidamente. Você espera aqui? Obrigado. Obrigado. Eu vou esperar aqui para você. uma sala. Aqui eu já fui toda. Não, não é lá em cima. Não. Não é lá em cima, não. Vou colocar um negócio ali. Ah... Um... Eh... Ah... 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 O que é isso? O que tá achando aquele bichinho lá e o... Faltou alguma coisa lá, eu acho que eu liguei tudo, os dois computadores, são dois computadores? Será que eu liguei só um? Oi! Ai, boa! Bracano, né? Bracano já foi... Bracano já foi, né? Já fiz tudo aqui... A menina voltou de novo... Ah, não tava ligado... Não tá ligado... Será que eu esqueci alguma coisa lá? Ah... 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 Sai... 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 Tinha dois ali ainda... . 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 Ah, agora vou lá, né? Do nada, do nada apareceu I was looking for you Barry Jill, don't be angry I wanted you to wait for me Barry, don't screw up again Like you did when you dropped that rope I'm not there You did a fine job, Barry Rasko What the hell? I think you should stay away from Barry, Jill I hear that his wife and two daughters will be in danger if he doesn't do everything I tell him to you You are so cruel Well, you don't have to worry about anything because you'll be free from this world very soon, Jill Why do you have to destroy stars? That's umbrella's intention This laboratory has been engaging in dangerous experiments and recently an accident has occurred Anyway, this disaster cannot be made public That's why having stars nosing about is so inconvenient So you're a slave of umbrella now Along with these virus monsters I think you misunderstand me, Jill To me, the monsters you mentioned mean nothing I'm going to burn all of them together with this entire laboratory I must complete my mission as ordered by umbrella Barry, go up on the ground and wait there Barry? Barry's such a fool He'll be under the control of umbrella forever How come both umbrella and you can intimidate him by taking his family as hostages? Umbrella? Well, I intimidated him But it had nothing to do with umbrella I just used him for my personal purposes Though both you and Barry seem to think I was following orders from umbrella So you're planning something else? If you succeeded in developing the world's most powerful biological weapon What would you do? What if you were in charge? You must stop this now You're a brave girl But if I were you I wouldn't give up such a big discovery You guys are idiots No one understands its real value So you're going to steal all the research? Better yet I'm going to show you the tyrant You guys would be innocent For couple of whom For you You just started to revelry trước techniques Here Mistavy It's your area You always end up through殺 사ri You know It's your one A game A game triggered Dubai O que é isso? Essas pessoas reales? Isso é realmente bonito. Todo esse poder será meu. Por causa de uma criatura awful? Não se preocupe. Todas as pessoas fortes existem para mim. O que? Não vire assim! Não! Isso roubou para mim. Tá uma bagaceira. Eita bagaceira! Caramba, bicho! Enem feito nele! Oh! Filho de uma mãe! Miserável, estambul! Eita bagaceira. Fala! 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 Caramba, duas lapadas que ele deu, acho que deu um pouquinho essa mulher. A CIDADE NO BRASIL Essa bazuca aqui não resolveu muita coisa não. A Bazuca só resolveu no começo do jogo. Até que deu uma força, mas aqui ela não está fazendo efeito não. Ixi Maria, olha a merda. Vai entrar de zoação comigo. Só foi tirar a bazuca. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Lá vai eu pegar a bazuca de novo. E aí? 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 Que rei de lá é bruto. Vai! E aí? E aí? pra cá né que a gente vai fugir não vou subir lá ai meu deus o 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 Morreu. Eu acho que ele não viu o monstro lá. O monstro cagou. É um hack nele. O que é isso menina? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos ir, Chris. Não podemos parar. Eu vou pegar uma One Life aqui só para garantir. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Ele vai ser na base do troco. Vamos lá. Não, deixa aí. Tá com todas as chaves. Ué? Achei que ia ficar com a chave. Perguntou se eu queria descartar? É. Nossa, ainda bem que eu deixei Ainda bem que eu deixei Não lembrava dessa bateria, não Oh, não, você deve estar brincando Depois que você vinha toda a hora aqui As senhoras primeiro, vai primeiro, Jill Mas, Chris Dê-me uma chance de jogar Nise Guy Ok, eu deixo isso para você Até você chegar no heliporto Ok, eu deixo isso Ok, eu deixo isso Ok, eu deixo isso E aí? E aí? E aí? Diferente ao final Ela entra no helicóptero E aí? É isso aí, galera Zerando com a Jill aí O final é diferente, né? Ela acaba entrando no helicóptero Sem desafiar no helicóptero Sem desafiar o tirando Marco aqui com o Chris A gente faz isso, né? A gente atira nele Explode ele E... Gostei de jogar com ela Tem... Tem mais... Tem mais... Tem mais... Tem mais armas, né? Pra... Pra... Jogar... Um... Um pouco mais... Difícil Porque ela... É muito frágil, né? E aí? Às vezes... Qualquer cortezinho Qualquer coisa Ela já tava morrendo Mas em compensação Tinha muito life Muita coisa Eu acho que eu... Eu acho que eu... Fiquei com... Na faixa de uns... De quase 20... Ervas verde E aí? Ainda fiquei com um monte de mix Que eu fiz Mas foi legal Jogar com ela Foi divertido E vamos as somas, né? Vamos ver Nossa gameplay aí Aí ele aí, ó Ele... Tá vivo No dele Não aparece isso, não Seis... Horas e 21 minutos de jogo Doze saves Salvei... Até mais do que... Salvei com o Chris E vamos ao save final Que é aqui O do Chris é o 5 O dela vai ser o 4 E dela não ganhamos nada, não Do Chris eu ganhei uma chave E é isso aí, galera Beleza? Obrigado por acompanhar E... Falou!